Então, gente, subi a montanha que eu vim atrás disso, ó, de ver gelo. Olha só, gente, onde eu vim parar sem querer, sem querer querendo, né? É outra aldeia, eu tinha gravado pra vocês do Kandau, e ó, essa daqui é uma outra aldeia muito famosa aqui, ó. Tá lasnão aqui, que tá, ó, aqui na placa. Vamos seguindo pra ver o que a gente acha por aqui. Olha só o chão. Tudo branquinho. Vou ver de perto. Vai pensando, vai ouvindo o creque-creque do gelo quebrando. Queria ir até ali, deixa eu ver se eu consigo. Olha só, gente. Vai que eu não tomo um capote aqui, mas vai ficar bonito. Olha só. Olha só. Eu não vou subir mais não, tá muito frio Eu quero mesmo, gente, ir lá na Serra da Estrela Só que, por enquanto, mônen que é good, não é no heavy, né? Eu tô esperando Esse mês tem, tipo, revisão do carro Aí tem que levar o carro pra dar uma olhada Pra ver se passa na inspeção Ele precisa passar na inspeção Se não passar, a gente tem que pagar de novo, eu acho Então eu tenho que levar o carro pro mecânico dar uma olhada Pra ver se vai passar na inspeção É primeiro o dever, depois o lazer, né? Então eu tenho que esperar Olha isso, gente Ai, minha mão tá congelando A gente tem essas experiências assim, mas no sul do Brasil, né? Subir pra ver o que eu vi aqui em cima Tá bom, tá bom Pra começo, tá bom É isso aí, vamos tocar o dia Vamos tocar o dia Olha essa parte branca aqui do asfalto, ó É tudo gelo Gelo nas pedrinhas Pessoal, eu tô aqui numa... Aqui em Ceira Eu achei uma loja aqui que tem bastante produto pra horta Eu já tinha passado na frente algumas vezes Falei, um dia eu vou passar lá pra conhecer Eu achei bastante coisa aqui, ó Tem muda de frutífera Ainda não conheci tudo aqui não Mas eu vi que tem umas mudinhas ali no fundo Eu vou levar E aí chegando em casa eu mostro melhor pra vocês Esse daqui acho que é alho francês Eu vou levar O alho francês é o nosso alho poró Eu escolhi 10 alhos franceses O rapaz estava me explicando que cada mudinha dessa, gente Custa mais ou menos assim 5 cêntimos, né? Só de morango que custa 40 cêntimos Se vocês verem aqui, ó Não sei se vai dar pra ver direito Porque aqui tá um pouco escuro Mas, ó, já tem alguns dando florzinho, ó Chegando em casa eu vou mostrar melhor pra vocês Ó, aqui tem alimento pra ave Parece uma loja bem legal, assim, bem completa, ó Pra ração, pra porco Tem algumas sementes aqui também, ó Algumas sementes Tô levando essa daqui de couve galega E já separei algumas mudinhas ali também Ó, tem vasos Gostei bastante daqui Gostei bastante Então se você mora aqui na região De Ceira, Coimbra Eu vou deixar o endereço da loja aqui na descrição do vídeo Olha que lindo Olha as frutíferas que tem aqui, gente Olha que legal isso daqui Fácil, assim Acho que é entre 5 e alguma coisa 5 e 8 euros Cada modinha dessa daqui Olha que legal Castanho português Desculpa, gente Se o vídeo não estiver muito legal Que aqui tá meio escuro Mas é isso aí Ó, gente O nome é É... Daqui é Farmácia Agrícola E caiu ali o nomezinho Mas É essa daqui, ó Farmácia Agrícola de Ceira É o nome da loja Então Se você mora por aqui, ó Tá uma dica aí pra vocês Eu... Como tava perto Eu aproveitei pra dar um pouquinho Um pulinho aqui na Leroy Merlin Que eu vim atrás do substrato da Ceira Pra hortaliças E só tem aqui Lá tinha o Universal Eu já usei o substrato Universal também Que serve pra frutíferas Pra... Pra hortaliças E pra flores e tudo mais É... E eu gostei bastante Só que eu queria começar a horta Com um específico Pra hortaliças Então Eu vim aqui buscar Tá? Vamos lá comigo Eu esqueci que aqui os carrinhos são grudados Você tem que colocar uma moeda Pra soltar Só tem dois carrinhos Como que... Como é... O substrato é pesado Eu não vou conseguir Vou ter que pegar um carrinho Só que eu não sei se eu tenho moeda Ah, saco Gente, aqui tem tudo, ó Pra germinação Ó Pra aromáticas, ó Tem aquele ali que já vem pronto pra plantar Pra orquídea Ciro e não sei o que que é hidratação Tem aquele ali Eu tô procurando pra hortaliças Eu não sei se vai ter Ou sacola Eu já tenho um desse em casa Mas eu vou levar outro De... Um de minhoca Gente, olha essas caixas de madeira Que legal Queria uma dessa Ó o preço Ai, gente Eu tô quase levando Universal mesmo Não vai ter nenhum Tem... Tem a hortícula ali Mas aquele lá é pequenininho Eu acho que eu... Eu vi esse daqui Eu tô pensando em levar esse daqui Só que tá R$5,99 Aí é um saco daquele lá De 50 litros Tá R$5,99 Melhor levar esse Essa marca aqui Mas eu não conheço Contém NPK Ai, gente Eu vou levar Essa marca aqui mesmo Não sei se Enriquecido com Adubo para plantação Transplante Ó, eu não sei Eu vou levar esse mesmo Porque tá... É o mais barato E... É isso aí A gente bota um adubo E já era Ai, que legal Essa daqui, gente É enorme Ó É bem grande Mas é muito grande mesmo E vem uma tampa Ó, pra você fazer Vem a tampa não Você paga R$17,00 pela tampa Pra você fazer Tipo uma estufa Tipo não Fazer o efeito estufa Então, pessoal Vim aqui de dia Pra mostrar pra vocês O que eu comprei Vou começar por aqui Eu comprei Brócolis Nunca Plantei brócolis Então eu comprei Como ele precisa De bastante espaço Eu vou ter que Arrumar um lugar Com mais espaço Pra ele Aqui eu tenho O alho francês Né Aqui é alho francês Mas no Brasil É o nosso alho poró Só que A viagem de lá Pra cá Veio soltando Eu preciso plantar O mais rápido possível E o alho O alho poró O alho francês Alho poró Alho poró Alho poró Alho poró Ele não Assim, ele não precisa Muito espaço Porque ele cresce Assim, um tubinho Assim, então Vai dar pra plantar Um pouquinho mais próximo Ao outro Comprei alface Nunca dá certo Alface, gente Mas mesmo assim Eu sou teimosa E comprei alface Comprei Essa outra Variedade de alface Também Comprei Essa outra Variedade de alface Também Comprei Espinafre Ó Comprei Espinafre Que eu adoro Espinafre Adoro espinafre Então eu comprei Espinafre E comprei Mudinhas De morango Acho que foi Quarenta cêntimos Cada uma E já tá Com a florzinha Se vocês olharem Aqui Já tá com Os botõezinhos Na verdade Aqui acho que Já é o próprio Moranguinho Aqui Ou é o meio Da flor Não sei Mas Olha o tamaninho E já tá Desse jeito Tomara que Que dê certo Bom De mudinha Foram essas Sementes Eu comprei Milho Nunca plantei milho Aqui Gente Não sei se vai ter espaço Mas eu vou tentar Milho doce Pra plantar Comprei A couve Que eu tava querendo Essa é a couve Galega Ela é a mais parecida Com a nossa Couve manteiga No Brasil Manteiga Couve manteiga No Brasil Gente Comprei Rúcula Eu já tinha rúcula Mas eu queria Dessa marca E comprei Cebola Nunca plantei cebola Também Vou plantar E também Comprei Esta Sementeira Tem 3 fileiras De 9 células E eu achei Super bacana Porque aí Vai dar pra fazer O efeito estufa Nela Isso mesmo Que eu estava querendo Então foram essas Já já Eu vou Ver Vou dar um pulinho No chinês Pra ver se eu acho Pá Que é bem baratinho Pazinha E vou pegar também Um regador Porque eu não tenho Eu não tenho regador Também Aquele lá Como ele Ele tava vazando água Ele já tava velho Eu me desfiz dele E eu vi um regador Super interessante Eu vou ver se eu acho Aqui Ele é bem baratinho Aí eu mostro Pra vocês A terra Eu não vou mostrar Porque eu já mostrei Lá no carrinho Eu peguei um saco De humus E um sacão De substrato Tá Então é isso aí Então pessoal Comprei Esse regadorzinho Aqui No chinês Eu comprei também Essas luvas Pra Pra horta Foi dois e cinquenta Aquele ali Essas luvas Aqui Pra horta Uma lubinha Uma lubinha E Essa pazinha Essa pazinha É Essa pazinha Então é isso aí Pessoal Eu vou agora Passar As mudinhas Que eu comprei Pra Um vaso Eu já fiz aqui Mas aí eu vou mostrar Num próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E até mais E até mais